O aniversário da Sá, a gente mudou algumas coisas aqui, o único tapete da casa é esse, olha ali, a gente mudou a disposição do sofá, a gente tirou todos os tapetes pra lavar, lembram que eu tava com alergia? Olha o tamanho desse tapete que pega essa sala inteira, a gente mandou lá na hardwash, que eles sempre lavam, e além de lavar, o tapete vem como se fosse novo, vou mostrar até lá embaixo, também tiramos lá de baixo, vem como se estivesse novo da loja, e eu fico um tempão sem alergia, nada. Olha o recebido do Gabriel, que coisa mais linda, da Mini Men's Wear, olha essa blusa, agora os looks do dia dele vão ficar um arraso, né? Amei, obrigada pela cartinha linda, vocês que acompanham o Gabriel, obrigada mesmo. Olha a sobrancelha como estava, eu já tirei um pouco aqui ainda, ó, da minha mãe, e olha a outra que eu fiz, toda penteadinha pra cima, olha como faz diferença. E o bolo mais lindo do mundo, de ninho com Nutella, claro que é da Guilhador de Atelier Soraya, maravilhosa, olha gente, ai, não é um bolo, é um sonho, é ninho com Nutella, tá, meu povo? E o look da Mundo Med, que maravilhoso, combinei com essa sandália, que é meu xodó, e a meia fina, e ó, ele é todo com o decote na medida, sabe? Continua chique, de um ombro só. Amei, tem fotinha no feed já do look. Olha que delícia, gente, olha isso, fora os doces que depois é outro round. Vai, Pedrinho, hoje tem campeonato! E aí E aí E aí Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que se o amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou Meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu pego a ele E como eu quero De novo um beijo Se é muito gostoso Do jeito que você faz É carioso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Eu espero um beijo Que você me vê Trabalhar a tarde Fiz conselho da Apeditagem é pior Hoje o dia Tá passando a saudade Apertando eu sozinho As sensações Desapassem As sensações Desapassem Todas as ações De amor Que eu vivi com você As sensações A calma não lembrasse As sensações Mostra-se Você aqui Eu tô seguindo Eu bebo cerveja E como o seu aparelho Toca Sega o seu botão De ser Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Olha a Olivia Que tá falando Brennan Olha a Olivia Se você visse eu Ei Ei Não Eu for Dei mamar pro Pietro Tirei leitinho Porque Hoje Eu vou tomar vinho Com a minha amiga Flávia Tá bom Meu lindo Me Aguarde Hoje Eu tô bem Intencionada Bora É, tem gasguei. Eu ainda não digerir esse final. Tá engasgando. E pode namorar e postar pra letar de a minha. Entra e levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá caro pra mim. Seu plano era bom. Era quase perfeito. É, tem gasguei. E vai ser papapá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto